Olá, eu sou professora Graça, vou lecionar disciplina de matemática para os alunos do terceiro ano do Colégio Emmaus. Ei terceiro ano, tudo bem com vocês? Conseguiram fazer aí o jogo do quebra-cabeça com caixa de ovos? Brincaram? Conseguiram maior concentração? Se divertiram? Então, é muito importante, né? Não só a aula escrita, claro que a aula escrita registrada com conteúdo é muito importante. Nós temos que fazer das duas maneiras, contextualizando a brincadeira de jogos com a matemática, com outras disciplinas também, para que haja um aprendizado prazeroso, diversificado e que não fique tão massacrante. Então, gente, na videoaula anterior eu deixei pra vocês fazerem um quebra-cabeça com caixa de ovos, pintar, fazer direitinho, brincar. Vocês viram os benefícios que esses jogos têm, né? E hoje nós vamos falar de jogos de tabuleiro. E nas próximas videoaulas nós retomamos com os nossos conteúdos. A origem dos jogos de tabuleiro é incerta, pois pesquisadores já encontraram sinais desse tipo de jogo entre os egípcios, gregos e romanos. Mas uma coisa todos têm certeza, até hoje são muito populares, são usados como divertimento e também como forma de aprender. Por isso vale a pena conhecer um pouco sobre eles. O xadrez é o mais clássico entre os jogos de tabuleiro. O objetivo deste jogo é dar o checkmate ao rei do adversário. Cada jogador começa a partida com 16 peças que são posicionadas inicialmente em todas as casas, pretas e brancas, tanto na diagonal como na vertical, imediatamente diante dos jogadores. Cada peça tem um jeito diferente de andar. O rei move-se para todas as direções pela vertical, horizontal e diagonal, mas apenas uma casa por lance. A rainha é a peça mais poderosa do jogo, uma vez que seu movimento combina o da torre e o do bispo. Ou seja, pode mover-se na horizontal, vertical e diagonal. O bispo move-se pela diagonal. O cavalo movimenta-se em L no tabuleiro. A torre é considerada uma peça forte, tendo mais valor que o bispo e o cavalo. E por último, o peão, que movimenta-se apenas uma casa para frente e captura outros peões e peças em diagonal. O ludo. Gente, eu amava jogar ludo com minhas filhas quando eram menores. Ludo é o nome de um jogo de tabuleiro cuja origem provavelmente é indiana, pois o tabuleiro original é da Índia e naquele país recebe o nome de Pachice. O objetivo do jogo é ser o primeiro que, partindo de uma casa de origem, chega com quatro peões à casa final. Para isso, deve-se dar volta inteira no tabuleiro e chegar antes dos adversários. São usados dados para saber quantas casas andar em cada jogada e também usado dados para ver quem vai iniciar primeiro, né? Dama. Dama também é muito gostoso, né? Dizem que o jogo das damas é a mãe do xadrez, conhecido desde o início da Idade Média, tornando-se popular em toda a Europa. Mas há relatos de achados arqueológicos remetendo o jogo de damas ao Egito Antigo. As regras desse jogo são bem simples. As peças têm que se mover na direção do adversário e comer suas peças. Consegue-se formar a dama quando uma peça chega até o lado oposto do tabuleiro, sendo então coroada, isto é, coloca-se outra peça sobre ela e passa a mover-se tanto para trás como para frente, o que não ocorre com a pedra comum, como só pode se movimentar para frente uma casa por vez. Portanto, a dama tem mais agilidade para comer as peças do adversário. Socialmente, o jogo impõe controle dos impulsos, a aceitação das regras, mas sem que se aliene a elas, posto que sejam as mesmas estabelecidas pelos que jogam e não impostas por qualquer estrutura alienante. Jogando, a criança ou idoso se envolve na fantasia, constrói o atalho entre o mundo inconsciente, onde desejaria viver, o mundo real, onde precisa conviver. Para Gardner, de 1999, o jogo não se liga a interesses materiais imediatos, mas absorve o educando, estabelece limites próprios de tempo, de espaço e o desenvolvimento das inteligências, das múltiplas inteligências. Nesse sentido, o jogo na escola ou em casa é semelhante a uma pedra redonda rolando ribanceira abaixo. A força necessária torna-se insignificante diante da grandeza do resultado. Tratam-se, sem dúvida, de um exercício intelectual que vai além de um entretenimento capaz de desenvolver a mente do praticante, permitindo o desenvolvimento de suas inteligências múltiplas, tais como lógico-matemática, linguística, espacial, musical, sinestésica, intrapessoal e interpessoal, de seus processos mentais superiores, memória, atenção, percepção, raciocínio, criatividade de princípios e valores éticos e morais, prudência, perseverança, bom senso, paciência, disciplina, respeito, autocontrole e autoconfiança. Olha quantas as vantagens que o jogo pode proporcionar. Agora nós vamos ver algumas regras. Jogo de damas e regras oficiais. O jogo de damas é praticado em um tabuleiro de 64 casas, claras e escuras. A grande diagonal escura deve ficar sempre à esquerda, de capa de cada jogador. O objetivo do jogo é imobilizar ou capturar todas as peças do adversário. O jogo de damas é praticado entre dois parceiros, com 12 pedras brancas e com 12 pedras pretas do outro lado. O lance inicial cabe sempre a quem estiver com as peças brancas. Também joga-se damas em um tabuleiro de 100 casas, com 20 pedras para cada lado. São damas internacional. A pedra anda só para a frente, uma casa de cada vez. Quando a pedra atinge a oitava linha do tabuleiro, ela é promovida a dama, como mostra a imagem aqui. A dama é uma peça de movimentos mais amplos. Ela anda para a frente e para trás, quantas casas quiser. A dama não pode soltar uma peça da mesma cor. A captura é obrigatória. Duas ou mais peças juntas na mesma diagonal não podem ser capturadas. A pedra captura a dama e a dama captura a pedra. Pedra e dama têm o mesmo valor para capturarem e serem capturadas. A pedra e a dama podem capturar tanto para a frente como para trás. Uma ou mais peças. Se no mesmo lance se apresentar mais de um modo de capturar, é obrigatório executar o lance que capture maior número de peças, que é a lei da maioria. A pedra que durante o lance da captura de várias peças apenas passa por qualquer casa de coroação, sem aí parar, não será promovida a dama. Na execução do lance de captura, é permitido passar mais de uma vez pela mesma casa vazia. Não é permitido capturar duas vezes a mesma peça. E na execução do lance de captura, não é permitido capturar a mesma peça mais de uma vez. E as peças capturadas não podem ser retiradas do tabuleiro antes de completar o lance de captura. Tá bom? Então agora, algumas sugestões para vocês fazerem aí o jogo de dama de vocês. Podem usar papelão, né? Tipo de papel que você tiver aí, caixa de papelão, tampa de caixa de sapato, capa de caderno. Aí você tem que medir direitinho, pegue a régua, né? Desenhe direito e meça os quadrados certinhos para ficar um jogo bonito. Use tampa de refrigerante, tampinha de leite, bolinha de papel colorido, O que você tiver em casa, use a sua criatividade para você confeccionar as pedras, confeccionar o tabuleiro também. Olha aqui, esse foi feito com tampinha de leite. Como todas eram brancas, quem fez, pintou de vermelho e de verde. Se você não tiver tinta para pintar, você pode colocar um papelzinho, por exemplo, de uma cor de um lado e de outra cor de outro lado. Ou então, fazer um sinal, qualquer coisa, nas peças de um lado e nas peças de outro lado. Só não vale ficar sem jogar, tá bom? Então, gente, jogue bastante com a sua família, descanse sua mente, treine também, né? Todos esses valores que nós falamos aqui, todos os benefícios que a dama proporciona, que os jogos proporcionam. E eu aguardo vocês na próxima videoaula para a gente fazer mais atividade, tá? Nós demos um tempinho aí para vocês relaxarem um pouco, memorizarem, praticarem, né? O autocontrole, a memorização e tantos outros benefícios que os jogos proporcionam. Não só para a disciplina de matemática, como todas as disciplinas. Jogue bastante com a sua família, tá bom? Então, gente, eu termino a aula de hoje deixando um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, falando que eu já estou morrendo de saudade de vocês. Mas eu tenho certeza que breve, muito em breve, nós nos encontraremos. Em nome de Jesus. Eu deixo um abraço para cada um de vocês e um beijo. Já deixei, estou deixando outro, né? Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos, no caminho certo. Tchau, 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 tchau.